Olá, sou a Luísa, mais conhecida por um mosquito disruptivo e impactante. Como futura economista, olho para factos e números e apercebi-me que já vivi cerca de 9 mil dias. Em todos eles, procurei fazer a diferença. Como? Perguntam vocês. Com 15 anos, na empresa dos meus pais fiz um barco. E não, não foi de papel. Aos 21 anos, criei uma startup, a DAPI Accessories, onde fiz mais de 50 parcerias com marcas e blogs de moda. Na CGD, contatei com 350 clientes e no Banco de Portugal, analisei 250 empresas. E fui mais além. Fui terceira classificada num concurso nacional Leadership Tournament e venci o Perfect Pitch. Só tenho 23 anos. E já faço parte do grupo de mulheres consideradas de Next Generation Human Leaders pela McKinsey. Com isto... Acho que o microfone deixou dar. Com isto, sinto que ainda sou um mosquito, mas estou em processo metamorfose, pois sou apaixonada por aquilo que eu quero ser no futuro. Eu quero ser, e ouçam bem, a Madonna do Business. A vossa Business Madonna. Eu quero deixar a minha marca no mundo, começando pelas vossas empresas. Porquê? Porque como economista, olho para factos e números, e acredito que esta Madonna, esta Business Madonna, resiliente, empreendedora, comunicativa, pode definitivamente fazer a diferença nas vossas empresas. Estes foram apenas 90 segundos dos 9 mil dias que já vivi. O que é que a Masterbox poderá fazer na próxima etapa da minha vida? Isso, cabos a vocês. Obrigada.